Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para contar um pouquinho da minha experiência do ACMPTI. Eu fiz o curso, tirei a nota 86 e pessoal, só recomendo, se vocês têm dúvidas sobre o curso, só faça, porque o curso vai te ensinar as técnicas para você tirar a maior nota possível com o seu nível de inglês. Comigo deu muito certo e com todos os alunos dá muito certo. Eu recomendo muito, pode assinar que você não vai se arrepender. Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para contar um pouquinho da minha experiência do ACMPTI. Eu fiz o curso, tirei a nota 86 e pessoal, só recomendo, se vocês têm dúvidas sobre o curso, só faça, porque o curso vai te ensinar as técnicas para você tirar a maior nota possível com o seu nível de inglês. Comigo deu muito certo e com todos os alunos dá muito certo. Eu recomendo muito, pode assinar que você não vai se arrepender. E aí E aí E aí Obrigado.